Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Hoje nós vamos ver como unir orações para melhorar o fluxo de ideias. Let's get started! Às vezes, quando as frases que escrevemos são muito curtas, é bom juntá-las. Para juntar frases corretamente, você precisa de uma conjunção. Então, a conjunção é uma palavra que une partes de uma frase. Para conectar sentenças completas, use and, or, but, nor, for. Certifique-se de colocar uma vírgula antes da conjunção. Para destacar um pensamento e tornar o outro menos importante, use conjunções como Essas conjunções são, às vezes, precedidas por vírgulas e outras vezes não. Uma outra coisa que você pode usar é o ponto e vírgula para unir orações. Um ponto e vírgula parece entre duas frases completas e as une muito bem. Os dois pensamentos completos precisam estar relacionados de alguma forma, ok? Algumas palavras parecem conjunções, mas não são. Evite usar nevertheless, consequently, therefore, however, and then para unir ideias completas. Se você quiser colocar uma dessas falsas conjunções entre dois pensamentos completos, adicione um ponto e vírgula e coloque uma vírgula após a falsa conjunção. That's it! Thank you for watching! Faça uma frase agora aqui nos comentários, embaixo no YouTube, Melhore Seu Inglês. Duas orações unidas por uma conjunção ou ponto e vírgula. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!